Viva a vida, siga em frente e não tenha problemas com quem fala Oh, fala bem, fala bem minha Luana Oh, fala bem, fala bem minha Benguela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a canzonela Baixo da larida e calabocão, chapagos e trapalhões Raboteiros e zunguéis, razão de um povo sofrido Oh, fala bem, fala bem minha Luana Oh, fala bem, fala bem minha Benguela Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a canzonela Então, seja dançado, feliz, 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 matinho, ensina e roubo Oh, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem a canção Roque santeiro do ilusão Chama porque é tradição Viva a vida, siga em frente E não tenha problemas com quem fala Oh, fala bem Fala bem, minha Luana Oh, fala bem Fala bem, minha Benguela Oh, fala bem Fala bem, meu ouvido Oh, fala bem Fala bem, a catonel Dessa bagagem e a camona Meu povo me criando Só criticar quem não sabe Agora sempre a subir Se vai subir Se vai subir Se vai subir Se vai subir Dessa dentado popular Quem diz tenha que comprar Falando que falar Eu tenho orgulho em ser angulano Oh, fala bem Casa querida Casa querida Mariquitua Fala bem Fala bem Fala bem Casa querida Mariquitua Mariquitua Fala bem Mariquitua 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 Vamos lá. Essa manhã me acabou, meu povo me criou, só critica quem não sabe a bola sempre a subir, se vai subir, se vai subir, se vai subir, se vai subir. E desunitado popoar, quem diz nem a que comprar, falando o que fala, eu tenho orgulho em ser angular. E desunitado popoar, quem diz nem a que comprar, falando o que fala, eu tenho orgulho em ser angular. E desunitado popoar, quem diz nem a que comprar, falando o que fala, eu tenho orgulho em ser angular, se vai subir, se vai subir, se vai subir, se vai subir, se vai subir. E desunitado popoar, quem diz nem a que comprar, falando o que fala, eu tenho orgulho em ser angular.